Vamos trocar as scoops. Olha a casificação. Olha o tamanho. Olha a espessura de um lado dessa scoops e do outro ela tá fina. Olha aqui. Olha quanta levedura. Eu pus um pedacinho desse dentro de um vidro com kombucha e fruta. Criou outra scoops. Levedura potente. Isso tá tudo inregulado. Tá tudo inregulado.